Eu amo Brasília. Bom, ela já tem um tempinho de estrada. Mas é por isso mesmo que a gente tem que conservá-la limpinha, arrumadinha, longe da sujeira. Tem gente que prefere abandoná-la, vender ou então deixar ela se acabar. Mas quem gosta mesmo de Brasília, jamais deixaria isso acontecer. Eu amo Brasília. Por isso que eu trabalhei para trazer o dinheiro do BID. São 130 milhões de dólares para asfaltar as ruas, as quadras de todas as cidades do Distrito Federal. Para mim, não importa quem está dirigindo. O interesse de Brasília está acima de tudo. A gente cuida do que a gente gosta.